Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo atualmente A contratação de Luiz Adriano foi notícia na Itália A Liga Italiana Série A comentou Essa parceria entre Vitória e Luiz Adriano vai ser fatal Veja aí a postagem da Liga Italiana Luiz Adriano tem nome Luiz Adriano tem nome internacional Futebol é outra coisa, mas nome ele tem internacional Luiz Adriano já está no BID da CBF Jean Mota Meia também já está no BID O volante da ponte Leo Dattini também já está no BID da CBF O zagueiro que veio do Coritiba também já está no BID da CBF E também o jogador que o Vitória contratou do Jaco Ipense Também já está no BID da CBF Então todos os contratados já estão no BID da CBF Já estão regularizados O Vitória que ainda pode contratar O goleiro é do Itabaiana Jefferson E outros goleiros que o Vitória está negociando Que o Vitória pode contratar E vocês, acha que o Vitória precisa contratar um novo goleiro? Deixa aí nos comentários Eu acho que precisa O campeonato brasileiro é um campeonato longo e disputado Então galera, deixa o like Se inscreva, tamo junto Fui Tchau 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 Tchau